Ninguém dá nada de graça. Duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão. A expectativa não poderia ser maior. Você acompanha cada lance com a gente daqui a pouquinho. Vamos nessa. A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine o comentarista Caio Ribeiro. É a Liga Bancomer MX chegando agora pra você com mais três pontos em disputa. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. É FIFA. E no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Guga. Que os times correspondam em campo. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. O time tá armado no 5-4-1. É defensivo, Caio? São duas linhas de marcação pra fechar bem os avanços dos laterais ou dos pontas. Mas com a bola, Villani, a transição tem que ser rápida. Os meias vão precisar encostar nesse atacante. Jogando fora de casa, time pronto escalado. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né? Jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani. Desarma. Sola a bola. Sola a bola. Dá um espaço e ele vai conduzindo. O árbitro decidiu dar vantagem no lance. Parou, parou. Falta marcada. A arbitragem parecia trollar a gente. Não houve vantagem. Bola no chão. Falta. O árbitro chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Villani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. A falta é cobrada na área. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda tá viva. Vai conduzindo a bola. Bola cruzada. Quem é que chega? Defende sem muitos problemas. O melhor ataque do campeonato joga fora de casa. Eu quero te ouvir, Caio. Mesmo jogando fora hoje, eu não acredito que eles vão mudar o estilo de jogo. É um time muito ofensivo. Os gols estão saindo, Villani. A pegada tem que ser a mesma. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Chega e tira. Não é uma boa. A lateral do campo é toda do América. Pode atacar por ali. Agarra o goleiro. O cruzamento veio fechado demais. Bola fácil. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. A barcação cochila. Ele avança. Dá pra levantar da área. Pra mandar pro gol. Na trave. E a bola vai embora. Que voleio foi esse, Caio? Pegou bem demais de voleio. Guga. Essa bola merecia ter entrado. Descida para o ataque. Olha a sua batida. Acaba com o perigo. Rouba a bola. Vai ganhando o campo. Bola alçada. No tumulto. Antecipou muito bem. Fez o corte. Lateral tá livre. Pode carregar. Manda no segundo pau. Mais arbitragem. Pegou. Impedimento. Jogo parado. Erro de posicionamento. Vilani. A jogada tinha tudo pra ser boa. Desarme preciso. Sai pela linha lateral. Saiu lá da frente. Volta pra armar. Vai descendo. Ganha. Livre, livre. Sobra campo ali. Gol. Pra desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Eu confirmo. Placar 1 a 0. 1 a 0. Ele chegou pesado. Cartão amarelo. Foi bem. Pra não perder o controle do jogo. 1 a 0. 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 Pra fora. Passou perto. Que batida foi essa, Caio? Falta muito bem batida. Mas por capricho acabou saindo do lado do gol. É normal o time ter menos posse de bola quando joga fora de casa. Mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada. Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Vão encaixando contra-ataque. Ramírez. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Vem descendo em direção ao gol. Faz milagre o goleiro. Posse de bola recuperada. Liso. Passou rápido. Pressionou bem e cortou. Chega na bola e pega o goleiro. Os torcedores se animaram com esse escanteio. O Vilani é uma boa chance pro gol de embate. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. A lateral do campo é toda do América. Pode atacar por ali. E aí Apita o árbitro. Intervalo de jogo. 1 a 0 no placar daqui a pouquinho o segundo tempo. Intervalo de jogo. Temos um vencedor parcial. Dentro de campo a bola rolou e o jogo foi equilibrado. Caio. Jogo legal de assistir. Pegado. Eu espero que se mantenha assim também pro segundo tempo. Com muita emoção e chances pros dois lados. Arbitragem na Pita autoriza. 45 minutos finais por aqui. Calvote tira a bola. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Leu bem da jogada. Intercepta a bola. Dividiu. Saiu. É arremesso. Passou. Levou a melhor. GOOOOOOOL. São dois de vantagem agora no placar. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E aí não deu pro goleirão. A finalização foi direta. No canto. Ali pertinho. E a bola. E aí não deu pro goleirão. E em esporte se informa. 2 a 0 no placar. Lateral livre pra avançar. Carrega no ataque. Tem opção. Atenção, bateu Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver Opa, carrinho pesado, é falta, que entrada foi essa? Sobe o cartão amarelo Foi bem arbitragem, era pra cartão sim Revemos agora o carrinho, foi falta Veio com força desproporcional Bateu curtinho Uma defesa fácil para o goleiro O time tá usando o fator campo pra manter a posse de bola Mas o adversário foi mais efetivo E o time agora precisa... Atenção pra voltar pro jogo Bola do goleiro A queima roupa veio tranquila pra ele Daquela distância não tinha como perder Vilani, na prática, ele recuou pro goleiro Cabe o levantamento Afasta mal o cruzamento Tem ataque ainda Defende sem muitos problemas Dá pra sair o contra-ataque Ángel Mena Com o espaço desce a ladeira Acaba com uma festa sem chance pro contra-ataque Disputa no corpo Cara a cara pra fazer Mata o contra-ataque A bola fica na defesa Tava de olho Deu o bote Sem antecipe corta Vai puxando o ataque Perigo Carrinho na área Ele correu o risco A lateral do campo é toda do América Pode atacar por ali Ele cruza direto pela linha de fundo De graça É só tiro de meta Substituição Vale tudo pra reagir na etapa final Luiz Montes Vem chegando bem o ataque Boa bola Bola boa Pra diminuir Valoriza Tem perigo Que defesa fantástica O torcedor dá moral pro time Que pode começar uma reação nesse escanteio A chance é boa Vamos ver se eles aproveitam Escanteio curto Bola cruzada Quem é que chega? Só que não O goleiro pega o cruzamento Chega firme no lance É arremesso Tem gente esperando pra entrar Sobe a placa Tem alteração Deu bem Se posicionou E cortou uma bola Luiz Montes Angel Menna No mano a mano Pra fazer Gol Ainda tem jogo Caio Falta pouco Mas dá pra buscar o empate Essa troca de passes Foi demais Desarrumou Toda a marcação E a finalização Foi como Mando manual Rasteira Colocada Com capricho 2 a 1 No placar E a bola Volta a rolar Antecipa Corta o passe Sobe a placa Mais 2 minutos Finalzinho de jogo Querem demais Esse gol de empate Quero ver A lateral do campo É toda do América Pode atacar por ali Divide Na própria área Tá aí O apito final Termina o jogo Somar 3 pontos Fora de casa É bom 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 demais Caioba Outra bela exibição Do melhor ataque Do campeonato Guga Tá sobrando confiança Foi um placar apertado Mas o importante É que a vitória Veio Eu acho que o treinador Gostou do que viu É que o treinador É que o treinador